Até numa paquera Se você está afim de conhecer alguém numa noite E outra pessoa também Você está ligadaça A linguagem silenciosa de quem está disponível Você percebe isso Você passa o scanner e fala Esse eu posso chegar, esse não Essa está disponível E tem muita mulher que não consegue Que os caras cheguem nela Porque justamente ela faz aquela cara de Quem vai chegar na mulher dessa? Agora se ela está ativa Presente, no ambiente Olhando, com um pequeno sorriso Você se torna mais disponível Sacou? Então você faz o scanner Você sabe quem está mais disponível Quem não está E você precisa mandar essa linguagem silenciosa Quando você quer isso E os homens também Tem muito cara que não Porra, o cara olha para mim Por exemplo, vamos supor que você Vamos fazer agora um Você é o homem e a sua mulher, beleza? Tá Então, vamos Você viu o olhar sedutor dele? Tipo É assim Então, imagina que eu sou uma mulher E você está me chavecando de longe Qual a primeira coisa que você faz? Cara, não faço a menor ideia Faz tempo que você saiu da Muito tempo Eu parei de brincar disso em 2004 Mas vamos pensar Normalmente você faz o que? Você olha para a mulher com esse rostinho Tipo O que acontece? Vamos lá O que você faria se eu fizesse assim? Eu estou olhando no ambiente Faz essa cara de sedutor para mim Aí eu faço assim Ou eu faço assim Teve diferença? Olhou para baixo ali Está querendo Submissão Você entendeu? Se você olha para mim Eu faço isso E viro o olho Eu não estou disponível Eu me assustei Eu não estou disponível Se eu olho Olho para baixo Que é o sino estésico Volto para você E desvio Já é um sinal que eu estou Estou querendo Se eu estou aqui Bebendo um negócio De repente eu olho para você Agora Se eu faço isso O que você sentiu? Tu quer mais que eu me foda Na segunda opção A segunda eu tirei o copo Eu deixei livre Ah Cara Está vendo como eu interpreto errado? Está vendo? A primeira Eu Fiquei com o copo na frente Eu cruzo os braços Eu ponho o peitinho para baixo Eu ocupo menos espaço Se eu empino o peitinho Põe a mão no cabelo Gesticulo Pega alguma coisa Eu estou me mostrando para você Que viagem, né? E isso você percebe naturalmente Cara Naturalmente Naturalmente Mulher quando mexe no cabelo Ele mostra a palma da mão Entendeu? Empina mais o peitinho Entendeu? Se eu não estou afim Eu ocupo menos espaço Eu ponho o peito para baixo Eu ponho alguma coisa Na minha frente Eu cruzo Eu faço Eu tampo aqui Mulher tem esse costume De tampar aqui Isso é bom tudo Não, isso é quando ela não está afim É ruim Isso é ruim Você entendeu? Então Tudo isso, cara Está dentro da linguagem silenciosa Cara Ou seja Dá para esse moleque em céu Pegar uma mulher Aprendendo linguagem silenciosa Olha aí Exatamente Então Aquele livro O Amarelo Eu posso usar Aqui você vai aprender A usar ativamente Como você usar Toda a tua linguagem silenciosa Postura Olhar Narrativa Gatilhos mentais Tudo o que você faz Para atrair a pessoa Para você Isso é uma das outras partes Então a gente Você viu A gente já falou de terapia Agora estamos falando de negócio Passamos para a paquera Olha quantas esferas Você pode utilizar A linguagem silenciosa É bastante mesmo Caralho Mas porra Conversar com os outros Quando tu vai conversar com os outros Porra Deve ser complicadíssimo Como é que é conversar com ele, cara? Eu já esqueci Deve ser complicado, cara Cara, essa pergunta Todo mundo faz E eu me Me pesquisei Eu gosto É o seguinte Tudo que eu ensino Eu apliquei em mim Ou apliquei na minha vida De verdade Eu não catei os livros E joguei Eu não fui um curador De livros Ah, esse livro é legal Não sei o que Eu vou botar Não Eu botei em prática Eu sou muito chato Eu sou muito cético O Monar que tem uma cara Meia de cético Não tem? Eu sou muito Eu me identifiquei muito Com muita coisa Que você falou Eu sou muito cético Eu sempre tento achar O desequilíbrio O antagônico Por quê? Porque se funciona Tem que funcionar sempre Essa porra Não é de vez em quando Então não existe E eu aplico em mim E aí eu fui me entender Como é que eu funciono? Como é que eu funciono? Então numa escala De 0 a 10 O 6 está no automático Mas o 7 O 8 O 9 Eu tenho que Dar o start Dar a ignição Então eu não estou A todo momento A toda hora Tipo assim Analisando Entendeu? Porque seria chato A minha vida seria chata A gente só quer Pô não Do cara É uma merda Entendeu? Porque imagina Ficar prestando atenção 100% Naquilo que está Porra É um saco Até o 6 você percebe Mas dali você teria que prestar atenção Entendeu? Você já foi enganado? Já Várias vezes Por isso que é tipo assim Você E outra Sabe o que faz você ser enganado? Cara As emoções Com certeza Por isso Cara Emoção E a gente volta lá No lance lá Dos cultos religiosos Tá ligado? Emoção Faz você Ser enganado Por isso que Se você estudar A linguagem silenciosa Só a partir da Identificação Das emoções Você viu A parte mecânica Da coisa Mas você precisa Atender a parte Intrínseca Dessa emoção Ou seja A psicanálise Aí você vai entender O porquê Que aquela emoção Tá acontecendo E não soplemente Identificar Identifique Entenda Aí depois você se posiciona Porque eu falo Que é o tripé do IEP Identificar É a primeira parte Mas você precisa entender O que que tá acontecendo ali E normalmente Quando você passa Dessa segunda fase Normalmente você tem Uma Um resultado diferente Porque como a gente falou A emoção Ou catalisa Ou maquia Ou Sempre ela vai mudar E quando você coloca emoção Normalmente você vai ser enganado Eu sempre falo o seguinte Nunca diga sim Quando você tá muito feliz E nunca diga não Quando você tá muito triste Aí você tá muito triste Você fala Não, não Não quero fazer Não quero fazer Você fala Puta merda Por que que eu não Ou você tá felizão Felizão Cara, vamos fazer Vamos, vamos fazer Vamos assinar isso aí Aí depois você fala Puta Não devia ter dado Tanta porcentagem Assim Pô, é foda Então a emoção Cara Ela Eu até contei Pra vocês Em off Da mesa Que eu paguei Três vezes mais caro Porque a mulher Catou e começou Cara Você vai botar Isso aí na sua loja Imagina Imagina os seus cílios Seus netos Visualiza Eu comecei a visualizar Ela fazia assim E eu olhava junto E eu olhava aquilo Eu sou sinestésico Sinestésico é aquele cara Que vive muito pela Pela sensação Entendeu? Ela fazia muito mais Eu senti E aí eu perdi a razão E aí eu Quero essa merda Entendeu? Quem me puxa Quem me põe pra minha realidade É minha esposa Ela é muito pé no chão Ela é muito realista Você é casado Quanto tempo? Esse ano faz 22 anos Caralho Não tem pão Tem pão Eu comecei a ganhar dinheiro Acho que no dia 1 Que eu comecei a namorar com ela Ela que te ajudou Eu não tinha dinheiro nenhum Cara Que ela tinha um emprego? Cara Ela Sabe aquela merda Tipo Cara eu gostei disso aqui Eu vou levar Ela Pra que você quer isso? Quando você vai usar isso? Não Vou usar Então quando você for usar Você compra Sabe aquelas merda De olhar um Um canivete suíço E falar Puta eu quero uma merda dessa Aí você olhava Um boneco Ai eu quero esse negócio Aí quando você vai ver Cara O seu dinheiro vai embora Ela me botou muito Assim Limite de Racionalizar Até um certo ponto É bom Eu falo que o início da vida É você ser extremamente Mais racional O que vocês estavam passando Como é que chama? O LTW O LTW Olha aí Cara Início da vida Estou começando a ganhar dinheiro Seja racional Põe a emoção de lado Seja racional Vai chegar uma hora Que você está ganhando mais dinheiro Do que você pode gastar Aí você começa Deixa agora Brincar com meus brinquedinhos Deixa eu começar Se você quer ter Todo o prazer Hoje Você vai ter Simples Pequenos prazeres Sempre pro resto da vida E sempre vai ficar dependendo Do seu trabalho Se você usar O que os caras Provavelmente fazem Que é primeiro Te acertar E depois saber investir Vai chegar uma hora Que você vai ganhar Mais dinheiro Do que você pode gastar E até a próxima Obrigado.